E aí amigos, tudo bem com vocês? Continuando aqui a saga da tomada USB Quem viu o vídeo anterior aí, viu que eu tava com essa pecinha aqui Que eu comprei no AliExpress E coloquei ela aqui no NMAX E não funcionou, mesmo aparecendo aqui o número e o visor, tudo Ela provavelmente deve estar com alguma tecinha estragada aqui dentro Então o que acontece? Eu fui na Yamaha ontem de novo Eles tiraram e deixaram a fiação solta aqui Pra ver se eu consegui ou arrumar essa peça ou trocar ou comprar outra E aí eu passei numa autoelétrica, expliquei pro cara o que tinha acontecido aqui E ele sugeriu colocar isso aqui Eles deixaram, é o pessoal da Yamaha Deixaram solta aqui Ele me sugeriu colocar essa pecinha aqui, que é tipo um acendedor de cigarro Que tem no carro, né? E aí ele falou, você só vai precisar dessa peça aqui Isso aqui eu tinha no porta-luva do carro Então eu cheguei em casa ontem, fiz o teste aqui Coloquei Coloquei aqui Aqui tá o meu GPS Garmin E aí Conectei o cabinho aqui Deixa eu ligar a moto primeiro Falaram que era melhor fazer assim E aí coloquei aqui E aí como vocês podem ver aí, bingo! O GPS ligou Na verdade, aí é que começa o problema E eu vou ter que mudar todos os meus planos O que eu percebi? Que um dos problemas, na verdade, não está no No GPS Desculpa No carregador E sim no próprio GPS O que acontece? Vou explicar pra vocês e tentar não prolongar muito o vídeo O GPS da Garmin, ele tem esse cabo Cabo original, vou tirar aqui pra vocês verem Vai desligar aqui Ó, cabo original da Garmin Isso era uma coisa que eu já deveria ter percebido antes Porque quando eu conecto o GPS no computador Ele não liga Vou conectar aqui de novo pra vocês verem Ele não liga, ele só carrega E aí eu fui fazer o teste ontem Falei, pô, ligou, beleza Só que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Quer ver? Ele vai ficar carregando Tem que esperar o cara passar agora Bom, pelo menos o Guaraná tá barato Então, continuando aqui Eu vou tirar aqui o cabinho Pra vocês verem como que funciona o GPS da Garmin Deixa eu pôr um pouquinho a tela aqui Que tá suja de marca de dedo Agora eu tô ligando ele Ó, ele tá ligado Tá inclusive com a bateria fraca Aqui, pronto pra usar O que acontece Se eu conectar ele em alguma Tomada ou que possa dar carga nele Ele desliga e fica só carregando E aí me surgiu esse problema E aí eu pensei O que eu vou ter que fazer? Bom, vou fazer o teste Vou desligar aqui pra não ter risco de ir O que eu pensei? Vou colocar O cabo que eu uso no carro O cabo original da Garmin E aí eu conecto no GPS Certo, fácil, né? Não é fácil Sabe por quê? Esse cabo É mais fininho Do que esse Então, logo Esse não cabe aqui Ou seja, não poderia colocar aqui E colocar aqui Tem que ser colocado Nesse suporte aqui Agora é o caminhão do gás Posso com isso E aí eu conecto aqui Ou seja, eu teria que prender Esse GPS em algum lugar Que eu já vi que não dá pra prender aqui Não dá pra colocar aqui Então eu vou ter que esperar o cara passar de novo Bom, galera Quem quiser tem gás pra comprar também E aí o que acontece? Aqui ele vai funcionar Quer ver? Vai funcionar exatamente como ele funciona no carro Ele liga direto Pela energia Ó, tá carregando aqui, ó Não sei se vai dar pra ver aí Ou seja Seria fácil se desse pra colocar esse cabo aqui Direto no GPS Ou seja, eu colocaria ele aqui dentro Deixaria enroladinho em algum lugar E tava tudo resolvido Só que não é tão simples assim Ele só funciona com o próprio suporte Então eu tenho dois problemas Primeiro Onde é que eu vou prender E segundo Mesmo que eu conseguisse prender Eu não ia proteger ele da chuva Não vai me solucionar de nada Então ao princípio o que eu vou fazer Como o buraco aqui já tá feito Como já tá feito o buraco ali O que que eu vou fazer? Eu vou botar uma tomadinha aqui De moto de moto de moto de verdade Ligado na bateria Ou até ligado aqui mesmo Ele não existe no pingo Não vou botar você no pingo Como tá feito essa tomada aqui Mas vai ter que ser desse jeito Não existe outra maneira de resolver isso Já que a Garmin não me permite Que eu tenha Use fonte externa De energia E manter ele ligado O que que eu poderia fazer? Há uma solução temporária, digamos Que é, quando eu precisar usar ele, eu boto ele aqui e uso ele Normal, quando acabar a bateria, eu pego o conecto e ele vai ficar desligado carregando Isso é uma solução temporária, pelo menos que eu vou poder usar Até comprar um Garmin próprio para a moto Mas é um problema que infelizmente fez eu desistir ontem Porque eu vi que o problema na verdade não é nem aqui Aqui já está resolvido O problema é que aqui ele não carrega Quer dizer, ele carrega, mas ele não liga Então é isso aí, valeu pelas dicas aí, todo mundo que deu Foi tentado de tudo, mas infelizmente a solução acabou por aqui Não há o que fazer Beleza galera, um abraço a todos aí 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 E aí Beleza galera, um abraço a todos aí